Oi, gente, esse amezinho aqui, esse aqui é o meu nome, nossa senhora, não precisa, ó, em cima as bolas, tem que ser inscrito, os docinhos, tem que ser muito bom, ó, o espanhol, tem uma linha ali, agora vou mostrar outra mesa, ó, as bolas é rosa e vermelha, a mesa, entendeu?